Música Cada vez mais, a organização, qualidade de armazenamento e agilidade na entrega são essenciais para o sucesso das empresas. Sabe o que isso quer dizer? Maior valorização do tecnólogo em logística, especialmente o formado por excelentes universidades como a Uninove. Aqui aprendemos tudo sobre compras, recebimento, armazenagem e distribuição de produtos. Professores altamente qualificados nos transmitem os conhecimentos fundamentais para garantir uma logística eficiente. Falou galera! No curso de tecnologia em logística da Uninove, temos currículo sempre atualizado em relação às necessidades do mercado de trabalho, inclusive quanto à sustentabilidade. Estudamos a logística reversa com procedimentos de coleta, instituição e reaproveitamento de resíduos no meio empresarial. Estudar logística na Uninove é estar preparado para atuar em uma das áreas que mais gera emprego atualmente. Você poderá atuar em diversos segmentos, como compras, transportes, armazenagem e produção. Isso sem falar na área de logística reversa, de suma importância atualmente devido à sustentabilidade. Aqui, com o apoio dos professores, fica mais fácil aprender a desenvolver e gerenciar sistemas logísticos e controlar recursos financeiros. Nós podemos trabalhar com auditoria e controladoria, expedição e coordenação de empresas de serviços, e-commerce e indústria. Nossos conhecimentos são enriquecidos também por diferentes atividades extracurriculares. Participamos de eventos em diferentes feiras do setor, como a Fenatran, Movimate e Intermodal. E fazemos ainda visitas técnicas a portos, aeroportos e empresas do segmento. Fazer logística na Uninove é sair na frente no mercado de trabalho, porque a cada semestre adquirimos uma certificação de qualificação profissional, nas áreas de processo de logística de distribuição, logística de produção e armazenagem, serviços logísticos e logística de suprimentos. No curso de tecnologia e logística da Uninove, o aluno obtém sua formação em apenas quatro semestres. E com a realização de mais sete semestres, poderá concluir a formação em bacharel de Engenharia de Produção. É uma excelente oportunidade de alavancar sua carreira profissional. Temos aulas com softwares utilizados no setor de logística, e programas para gerenciamento de tarefas e projetos, como o Project, além de podermos baixar o pacote Office da Microsoft. E tem mais. Na Uninove, temos aulas em salas equipadas com projetores conectados à internet. Também temos acesso ao conteúdo das aulas em ambiente virtual, cursos de inglês online grátis e Wi-Fi ilimitado em todos os campos. E para quem faz o curso à distância, a Uninove oferece o que há de mais avançado em ferramentas online de ensino, e muita interatividade entre alunos e com os professores, com chats, fóruns e videoaulas. Viu por que a Uninove é a minha universidade? Se você quer ser 10 como tecnólogo em logística, então venha para a Uninove! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho